Presidente, peço licença e permissão para falar desse lugar. Concedido. Senhor Presidente, muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham, colegas vereadores, imprensa aqui presente. Senhor Presidente, quero ser curto, breve, aqui na tarde de hoje, para explanar um pouco do nosso trabalho, mas também, ao mesmo tempo, com o descontentamento, como que as coisas são feitas aqui na nossa cidade. E isso, quando eu digo, eu até incluo algumas pessoas que estão ligadas, que estão aqui também, cumprindo o mandato nessa casa. Senhor Presidente, eu nunca preocupei com o mandato de outro vereador, o que o vereador deixou de fazer ou não, de trazer emendas para a cidade ou não. No mandato passado, o senhor esteve aqui, acompanhou, através de algumas articulações, você mesmo que é o presidente e vereador aqui nessa casa, que, na história aqui, é o vereador que mais trouxe emendas para a nossa cidade. Eu também me empenho para trazê-las, mas tem muito zelo para não perdê-las, porque é incompetência do vereador trabalhar por algo e acabar deixando aquilo. Então, muito mais do que rede social, muito mais do que teatro, fazer peças para falar o que está trazendo. E tem uma emenda, o público vai se lembrar bem, que nós anunciamos ainda no ano passado, no valor de um milhão de reais. Foi articulada uma articulação do Republicanos, junto ao Bento Mene, a qual participei dela ativamente, só que fizemos todo o esforço do mundo para o Bento Mene ter uma regulamentação, ter uma regularização documentada para trazer essa emenda e que essa emenda fosse paga e fosse implementada no Bento Mene para a construção de um bloco cirúrgico, que, ao meu entender, seria, sim, de extrema importância. Só que visto que era um problema crônico ali do Bento Mene, e até mesmo junto à Secretaria de Estado de Saúde, nisso eu posso dizer com propriedade, pois eu fiz várias reuniões com o secretário Alain, ele me mostrou, e até mesmo na Secretaria de Estado de Saúde, onde a Prefeitura de Divinópolis já não podia fazer mais nada quanto a isso. E para não perder essa emenda, nós decidimos, então, destinar lá poços de saúde da nossa cidade para que não fosse perdido esse um milhão de reais, desde que isso já estivesse no caixa da Prefeitura de Divinópolis. Mas acontece que a preocupação e a falta de elegância de alguns vereadores é tão grande que estão se preocupando com o trabalho, com o que o Roger faz e o que eu fiz lá atrás. Respeitem a história desse vereador nessa casa, respeitem o que eu faço pela cidade, respeitem o comprometimento e o que eu tive de resultado também nas Unas, em 2020. Assim como vocês, eu também sou um vereador eleito, sei bem o que eu estou fazendo aqui. Aliás, muito melhor do que alguns aqui nessa casa, modéstia à parte, mas eu sei, eu tenho assessoria competente, capacitada, juridicamente, eu não tenho um assessor que não tem formação, todos eles com ênfase em gestão pública, então eu escolho muito bem com quem eu trabalho e eu, modéstia à parte também, particularmente, sei exercer bem, tenho inteligência suficiente para conduzir o meu mandato com a maior excelência possível. Então eu sei o que pode e o que não pode ser implementado. Agora, não venham querer mandar nas destinações por lobby político, nas emendas desse vereador. O que eu não vou me dar o luxo de deixar a cidade perder um milhão de reais por vaidade de outros vereadores que estão de olho em emenda desse vereador, em viagens que eu faço, que inclusive são todas bancadas com o meu recurso, só do meu próprio salário. Eu nunca pedi carro de câmara emprestado, nunca fiz nada que não fosse além aqui do meu direito de vereador, de exercer o meu mandato. Aliás, é até meu direito, sim, pegar o carro e quem pega, eu não vejo pecado nenhum. Mas tudo que eu faço vem do meu próprio bolso, cada ligação de celular. Então eu não uso a estrutura da câmara para nada além do meu próprio gabinete e do meu próprio salário como vereador, que é muito bem pago, e com ele eu vou, eu consigo pagar meu carro, consigo pagar meu combustível para ir até Belo Horizonte, se for preciso, em outra cidade, em Brasília. Mas não queiram cuidar daquilo que eu sei fazer muito bem e muito melhor de quem está querendo cuidar do meu. E a emenda vai ser paga e gasta do jeito que esse vereador destinar e achar necessário. Não venho querer mandar, nem botar pingo nos is, nem colocar aqui nenhum tipo de entrave no trabalho desse vereador. Que vai ter, hein? Que vai ter. A paz, vereador, Roger. Não vou conceder não, vereador, que eu tenho outros assuntos mais importantes nessa tarde hoje. Quero conduzir aqui também, senhor presidente, quero te encaminhar no meu ofício, ofício de número 010, ofício de número 010, barra 2022, conduzindo essa casa. Agradeço aqui também, senhor presidente, pelo convite, desde que o senhor assumiu essa mesa diretora, me confiou a vice-presidência o meu cargo, mas justamente por isso, por hoje, não ter mais essa vontade de estar aqui ocupando o meu cargo de vice-presidente dentro dessa casa. Quero informar também que toda a economia implementada nessa casa, apesar da mesa não ter a sua valorização suficiente através de alguns canais de comunicação, foi um trato que eu fiz com o Eduardo. Então, cada centavo, e me corrija se eu estiver errado, Eduardo, presidente, se cada centavo economizado aqui nessa casa durante o seu mandato, o sucesso dessa mesa diretora foi sim também, graças a esse vereador, que sempre, sempre priorizou a economia aqui nessa casa. Desde o meu primeiro mandato, aqui, zero meus gastos, não pego nada, não uso nada, e abomino qualquer coisa usada mal com dinheiro público. Então, essa casa hoje tem um sucesso, é a mesa diretora, recordista em devolução de dinheiro para a prefeitura, há também de se colocar, há de se destacar isso, R$ 800 mil foram devolvidos hoje, sendo implementados para a compra de 10 leitos na área da saúde, e graças a um compromisso que eu fiz lá atrás com o Eduardo Prince Jr., quando ele me convidou para ser vice-presidente, muita gente, digamos, que se assustou com a nossa junção. Mas muita gente que, inclusive, está aqui e tem inveja desse vereador, porque gostaria de estar justamente sentado nesse lugar, e agora vai poder vir aqui e sentar. Estou colocando esse lugar, então, aqui à disposição de quem quiser trabalhar, quem quiser, mas eu fiz o meu melhor. Tenho consciência tranquila, conduzi muito bem todas as reuniões, enquanto o Eduardo não esteve aqui como presidente dessa casa. O meu ato como vice-presidente, nunca representei mal essa casa em qualquer evento, tive muita tranquilidade, muita calma nos meus atos enquanto vereador. Mas não tem sangue de barata, senhor presidente, tem coisas que não dá, viu? E está me nojando muita parte dessa legislatura, principalmente coisas que acontecem nos bastidores. Perseguição, gente vigiando o mandato, está me nojando certas pessoas que foram escolhidas assim como eu pelo público. E tem que conduzir, sim, seu mandato, mas tem que esquecer mais de quem está sentado do seu lado, de quem está sentado à sua frente e olhar mais para o seu. Que eu, enquanto eu estive aqui, quando eu estou aqui, eu cuido do meu mandato e cuido de fazer o melhor para a minha cidade. Porque o mandato não é meu, eu falo meu mandato, mas o mandato é dos meus eleitores, é de quem me escolheu para estar aqui. Mas é um ambiente desgostoso nessa casa, como nunca teve, como nunca se teve na história dessa Câmara aqui em Divinópolis, uma legislatura onde não tem o mínimo de respeito, de pudor, tem aqui sim minhas exceções, não quero aqui citá-las para não causar nenhum tipo de polêmica, mas aqui quem é meu amigo sabe de verdade quem é meu amigo, tem a minha lealdade, tem a minha parceria de verdade aqui nessa casa. Mas, ó, uma coisa que vocês nunca vão poder colocar no nome do Roger Viegas é desonestidade, mau caráter e mentira. Porque isso eu nunca fui, até meu excesso de sinceridade, às vezes eu pego por ele, né? Quem me acompanha, quem acompanha a minha história aí, sabe muito bem disso. Não sou bom e belo nas palavras, gostaria de ser até mais elegante em alguns atos, mas isso é sinceridade. Eu não troco ela por nada nesse mundo que isso vem de família. Está no meu caráter, está no meu sangue, é de pai, é de mãe. Minha família, com sinceridade, sempre com verdade, senhor presidente. E quero agora canalizar minhas energias, peço licença para sair dessa mesa, mais uma vez te agradecendo, mas para cuidar do meu mandato e para conviver o menos possível com algumas pessoas aqui nessa casa. porque não dá, né? Eu estou cansado de dar um lado da cara e tomar porrada do outro. Então, daqui para frente, vocês vão ter cada um o Roger Viegas que merece. Boa tarde, seu presidente, é o que eu tinha na tarde de hoje. Aplausos. Aplausos. Aplausos.